Tiago capítulo 1 versículo 6 diz assim a palavra de Deus Peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante a uma onda do mar que é levado pelo vento e é lançado de um lado para o outro Muito bom dia meu amigo, muito bom dia minha amiga mais uma manhã nós estamos despertando com a palavra de Deus falando comigo eu creio que essa palavra está falando contigo, ela vai falar contigo, ela vai falar comigo e ela vai ser ministrada aos nossos corações, porque nós acordamos essa manhã porque Deus é bom nós acordamos com saúde, então nós devemos agradecer, nós devemos enaltecer Deus porque Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus, porque é Ele que tem nos dado o fôlego de vida então nós devemos agradecer e sermos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas meu querido, que você tenha um bom dia, nesse dia que se inicia mas antes de você ir para o seu trabalho, antes de você sair, antes de você tomar o seu café tenha uma palavra vinda da parte de Deus e a palavra de Deus hoje fala de fé a Bíblia diz que nós temos que pedir com fé, sem duvidar não duvide Deus é poderoso para cumprir aquilo que você tem pedido Deus é poderoso para executar o desejo do teu coração e a Bíblia diz que aquele que tem dúvida quando vai pedir ele é semelhante a uma onda que vai de um lado para o outro como uma onda do mar que vai de um lado para o outro ou seja, não tem firmeza vai de um lado para o outro o banzeiro vem e ela vai então querido, a Bíblia diz que nós devemos pedir com fé não tenha dúvida de que Deus é poderoso para fazer acontecer um milagre na tua vida então eu quero orar por você eu quero abençoar o teu dia que o teu dia seja um dia tremendo que o teu dia seja um dia de vitória que o teu dia seja um dia de esforço que o teu dia venha ser um dia maravilhoso que você venha conquistar aquilo que você almeja durante esse dia então eu quero orar com você Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra nos ensina a ter fé a tua palavra manda que nós venhamos te pedir aquilo que nós desejamos com fé sem duvidar tira toda dúvida do nosso coração tira tudo aquilo que não te agrada Senhor mas coloca aquilo que te agrada então por isso Deus em nome de Jesus nos ensina a pedir com fé nos ensina a ter fé nos ensina a confiar em ti crendo que tu és poderoso crendo que aquilo que nós temos orado aquilo que nós temos te pedido vai acontecer nas nossas vidas porque nós temos pedido de um Deus poderoso de um Deus de glória de um Deus grande de um Deus tremendo então Deus Poderoso se revela de uma tal maneira a nós que aquilo que nós pedimos vem a acontecer mas nós precisamos pedir com fé coloca a fé no nosso coração a tua palavra diz se nós tivermos fé de um tamanho de um caroço de mostarda Senhor grandes coisas nós íamos fazer então por isso eu oro meu irmão minha irmã tenha um dia abençoado tenha um dia prazeroso aquilo que você tem pedido vai acontecer aquilo que você tem orado que você tem buscado oh creia que Deus é poderoso para fazer acontecer não fique tutibiando não fique duvidando da grandeza de Deus Deus é poderoso para fazer acontecer grandes coisas nas suas vidas mas às vezes nós queremos duvidar às vezes nós temos dúvida às vezes nós olhamos tanto para o tamanho do problema que nós deixamos de acreditar e de confiar em Deus mas neste dia eu te digo a palavra de ordem é tenha fé acredite não duvide que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida grandes coisas o Senhor vai fazer por você porque Ele é Deus de grandeza Ele é Deus de poder Ele é poderoso então querido não desista tenha fé que o Deus do impossível vai fazer acontecer grandes coisas na sua vida você crê receba essa palavra no teu coração porque Deus é grande Deus não vai te deixar sofrendo Deus não vai te deixar sem uma palavra Deus não vai te deixar sem uma resposta acredite e creia que o teu dia vai ser um dia de vitória em nome de Jesus amém e amém meu querido eu só queria pedir para você se inscrever no canal se inscreva no canal deixe o seu like aí aperte o sino da notificação que todo dia você vai estar recebendo uma mensagem vinda da parte de Deus fique com Deus e um bom dia e um bom dia e um bom dia eu